Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V mods, beleza galera? E é o seguinte, hoje nós vamos mais uma vez tentar dar a fuga da polícia aqui na nossa série de GTA V, certo? E hoje nós estamos com um Tesla galera, eu acho que é a primeira vez que eu vou tentar dar a fuga de Tesla aqui no canal galera Estamos aí com um Tesla Roadster, eu acho que é isso mesmo o nome desse carro, ok? Se eu não estiver certo, me corrijam aí nos comentários, beleza? E vai ser com esse carro que a gente vai dar a fuga no vídeo de hoje, beleza? Vamos tentar, certo? Eu mesmo escolhi esse carro galera, porque nos comentários do vídeo passado cara, tinha muito veículo repetido Veículos que eu já usei aqui na série, ok? Então eu mesmo resolvi escolher esse carro aqui, e você que está comentando aí mano, comenta o nome de um veículo que eu não usei ainda Dá uma olhadinha na playlist aí da série de GTA V mods e fala, ó, o RD não deu fuga com esse veículo ainda, vou pedir ele E se o seu comentário for que tiver mais likes, ele vai ser o comentário escolhido, beleza? E se você gosta dos vídeos de GTA V mods, já deixa o like aí no vídeo para estar me ajudando E se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Vamos tunar esse carro primeiro galera, vamos ver o que dá para a gente modificar nele aqui E eu já adianto para vocês, está muito rápido galera, está muito rápido cara, olha isso aqui ó Está muito rápido galera, esse carro está insanamente rápido, beleza? Mas enfim, vamos entrar aqui na Los Santos Customs, vamos tunar esse carro e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nele, beleza? Abre aí, olha isso mano, ele acelera com tudo galera O carro acelera com tudo mano, está muito, muito, muito rápido mesmo, beleza? Vamos lá galera, vamos colocar aqui blindagem, 100% de proteção, freio de corrida, motor nível máximo, buzina não vou mexer, luzes Vamos colocar um xenon aí, apesar que a gente nem vai usar Placa, esse carro não tem placa? Tem uma placa aqui, vou deixar essa placa mesmo, beleza? Pintura galera, a cor do Tesla mano, nossa mano, ele está muito sujo cara Está muito sujo, ele estava branco aí, não sei se eu deixo ele na cor branca, ok? Ou se eu lanço uma outra cor nele né galera? Olha o vermelho aí mano, acho que eu vou lançar um vermelhão hein galera Vou lançar um vermelhão nesse Tesla aí mano Eu acho que o vermelho, opa, isso aqui, nossa mano, isso aqui também ficou bonito hein cara Isso aqui ficou muito lindo de bonito hein galera, fala vocês aí mano, quero saber a opinião de vocês Beleza? Nossa mano, olha isso aqui, verde lima Não existe Tesla dessa cor não cara, ou existe? Sei lá, pra mim toda vez que eu vi um Tesla, tipo, em vídeo também, eu nunca vi um Tesla pessoalmente Foi branco Eu acho que a cor padrão, sei lá, é branco, mas vamos lançar um vermelho nele aqui galera Vou lançar esse vermelho forte aí agora, o carro ficou limpinho mano, estava muito sujo Está maluco? Suspensão, tem como a gente rebaixar o carro galera, porém eu não vou rebaixar cara Na verdade eu não vou rebaixar galera, pode atrapalhar gente, transmissão de corrida, turbo, nível máximo Rodas galera, as rodas eu não vou trocar as rodas, vou deixar essas rodas aí mesmo Porém eu vou colocar pneus a prova de bala, beleza? Vamos colocar pneus a prova de bala, fumaça do pneu preta, janela, a gente consegue colocar um insufilme? Consegue galera A gente consegue colocar um insufilme aí, então vamos lacrar ele no insufilme mano Para a gente ficar bem escondidinho lá dentro, beleza? E é isso galera, está pronta aí a tunagem do nosso Tesla, beleza? Já terminamos de tunar ele aqui, e olha aí como é que ele está mano Prontinho, 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 para a gente estar iniciando a nossa fuga aqui no GTA V Galera, esse carro está correndo demais mano E agora que eu tunei ele, aí que ele vai correr mesmo, olha isso aqui Pisar no freio que eu não quero arranhar a pintura dele Vocês já imaginam a fuga né mano Eu acho que hoje a gente pode colocar 5 estrelas de polícia, tá galera? Eu acho que a gente pode colocar 5 estrelas de polícia Que eu acho que vai dar bom a nossa fuga, beleza? Não sei, a gente vai ter que fazer o teste, tranquilo? Mas enfim, vamos chamar a polícia, ok? Eu estava pensando em ir lá para o Forte Zancudo Porém mesmo se a gente entrar no Forte Zancudo ia vir 4 estrelas de polícia só Eu vou colocar aqui 5 estrelas de polícia E aí a gente já tenta dar a fuga com esse carro que está insanamente rápido, beleza? Então, 3, 2, 1, vambora Beleza galera, já estamos com 5 estrelas de procurado Eu vim aqui para a Paleto B que eu quero acelerar muito esse carro galera Mano do céu, já crivaram a gente de bala aqui Olha a aceleração desse carro mano Olha esse carro esticando aí galera 340 km por hora mano Encostou só a quininha ali, olha o tanto que eu rodei Estava muito rápido galera Estava muito, mano A polícia não vai conseguir pegar a gente não galera Ai, 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 ai Se eu perder o controle eles vão Galera, a gente estava a 340 km por hora galera Olha isso Olha esse carro mano Nossa, nem a câmera consegue acompanhar Agora tem um problema esse túnel aqui mano Sai fora a polícia Ih Meu Deus Meu Deus Passamos do túnel galera Galera, o carro está muito rápido mano O carro está muito insano Olha isso aqui Eles ainda conseguem acertar a gente Dá licença seu polícia Olha isso mano Nem a câmera consegue acompanhar Calma ai polícia Ai você me quebra Se você conseguir me tirar da pista Você me quebra Nem a câmera Nossa, eu estou aqui Nem a câmera consegue acompanhar a gente galera Olha isso ó Essa câmera ai ó Oh Tá maluco mano Pega não galera Eu acho que essa fuga aqui A gente consegue finalizar ela a hora que a gente quiser mano Eu não sei se eu usei algum outro veículo mais rápido que esse daqui na série de GTA 5 mods não mano Olha isso véi Veículo parece um foguete A viatura só vê a gente passando e já era Eu acho que nenhum interceptor consegue Não, nunca com interceptor consegue acompanhar a gente cara Olha ele ai ó Falar nele chegamos aqui na cidade É, mas ai também eu fui muito juvenil né Ai eu fui juvenil né Ai eu fui juvenil Ai eu fui juvenil Meu Deus Trevor Fuga pelo mato Galera o mod Meu Deus O mod de batidas realistas galera Tá instalado mano Vocês podem ver que a frente do carro já amassou toda E agora a roda do carro tá travando Vem cá policial A frente do carro agora tá travando toda galera Olha ali ó Tá amassada cara Calma seu polícia Nossa mano Deu muito ruim ali galera Ali agora eu fui muito juvenil velho Ali agora eu fui Nossa mano Olha como é que ele chega Fui muito juvenil em bater naquela quina ali galera Olha o helicóptero batendo Mano tá difícil agora até pra virar galera Agora tá difícil até manobrar o carro mano Ui Que susto cara O helicóptero já me recuperou de Na vista dele de novo Eles tinham perdido o contato visual E perderam de novo galera Mano a frente do carro já tá toda amassada galera Aí me acharam Calma aí intercepto Mano o carro não quer virar galera Isso é por conta do mod de batidas realistas mano E eu dei um batidão daquele lá ainda Vocês viram onde eu fui parar O Trevor só girando no ar Igual um trem doido Olha o helicóptero batendo de novo mano É polícia Nossa quase que o NPC bateu na gente É melhor vocês aceleram Mano o carro não vira galera Ai Agora pronto Agora terminou de lascar Olha o caminhão Ah qual foi mano Os NPC tá de sacanagem Nossa mano O problema desse Tesla ser forte assim Que vocês estão ligados Que eu tenho muita dificuldade em dar fuga Quando o veículo é muito forte cara Ele não vira mais Ele não vira Pra virar agora tá sendo um sacrifício Eu tô tendo que praticamente parar o carro Pra conseguir virar galera Tenho que despistar esses dois helicópteros Ai O carro não vira Vai vai deixar a mod de batidas realistas aí Mas esse mod não tá aí Porque eu quero galera O negócio é que eu não consigo tirar ele cara Eu instalei esse mod tem muito tempo E nunca mais consegui tirar esse mod E eu já excluí a pasta mod E nem nada Ai 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 Dá licença O helicóptero caiu otário Mano o carro não vira O helicóptero perdeu a gente de vista Porém vai recuperar né galera Eles perderam a gente de vista galera A polícia recuperou Me perderam de vista galera A polícia me perdeu de vista mano A polícia me perdeu de vista ali ó Vocês puderam ver no minimapa Eu já aproveitei pra entrar aqui Galera Olha o carro mano O carro tá todo amassado Coitado Todo 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 amassado Vou ficar aqui dentro galera Aqui a gente finaliza essa fuga Esse eu acho que foi o veículo mais rápido Que a gente já usou Numa fuga Aqui na série de GTA V mods Até agora galera Com esse Tesla Rodster Aqui Aqueles helicópteros apelões Não estavam Não estão instalados Galera O mod deles Ok Porque vocês viram né mano Se fosse eles aí A gente já tinha explodido Isso se eles Conseguissem acertar a gente né mano A velocidade que a gente tá Galera Eu acho que tem polícia subindo aqui mano Tô com a leve impressão De que tem polícia Subindo aqui galera Faixa e travel Tô com a leve impressão De que tem polícia subindo No estacionamento galera Cinco estrelas A polícia demora um pouco mais Pra desistir Certo Mas eu tô achando Que tem polícia subindo No estacionamento Ah lá Ah lá Ah lá Se vir Desistiram Eles subiram até aqui E desistiram Galera Acho que agora é a hora Da gente descer A polícia deve ter Confundido o Tesla Com algum outro carro Vermelho Que deve ter passado lá E tá largando o aço Sem dor mano Enquanto isso A gente tá de boa Aqui dentro Do prédio aqui Agora é só a gente descer Na maciota E vazar galera Manos Mas conseguimos Conseguimos Da fuga da polícia De Tesla Rodster Ok Começamos a fuga Lá longe E viemos aqui Pra cidade Galera Bati algumas vezes Mas esse carro É muito difícil De controlar Quando ele tá Muito rápido Galera E aí depois Complicou Que a roda Parou de funcionar Olha aí O carro não quer Virar direito não Pra ele virar O carro tem que Tá devagar Galera Olha isso mano Aceleração dele Olha Ai 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 Acho que é melhor A gente procurar Uma oficina Galera Eu acho que o melhor A se fazer É procurar Uma oficina Pra gente consertar Esse carro Beleza Mas é isso galera Conseguimos Da fuga da polícia E quem tiver gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo E comenta aí Qual o próximo veículo Vocês gostariam de ver Aqui na série De GTA V Tentem comentar Tentem comentar Veículos que eu ainda Não usei galera Pra gente dar uma Variada Aqui na série Beleza E se o seu comentário Pouco tiver mais likes Ele vai ser O comentário escolhido Beleza Mas é isso mano Muito obrigado Todo mundo que estive até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Foo Tchau Tchau Tchau, tchau